Tem o Cassiano Tem o Cassiano É mesmo? É E é uma homenagem ao Cassiano que fez o gol? Sim Nasceu em 2016 Nasceu em 2016 Exatamente E aí Cassiano, tá gostando do jogo? Sim Tá faltando só o gol do Leão, né? É Vai sair já já Tá bom Se sair, se sair, é da Noninha liberada e Nescava a noite todinha Ixi, Mariana É, vai dar fé Vai dar fé, Zé Leite, vai dar fé Vai aqui, é o Leão, não tem jeito Olha aí Cassiano Olha aí Cassiano Vamos Ele é pé quente Ele é pé quente, é o Cassiano E coroa E coroa